Então, estamos aí com uma paciente pele tipo 1, com muita inflamação, corte incorreto bilateral. Vamos precisar adentrar aqui nas laterais pra diminuir um pouco esses cortes incorretos pra que diminua essa inflamação. Esse é o pior lado. Acredito eu, né? É. Esse aqui ainda não começou a inflamar, mas também tem uma... Tem uma... Um corte incorreto que nós vamos precisar organizar ali. Tinha uma bolsa de pus aqui, né? Faz umas duas semanas, né? Isso. O corte que foi feito anteriormente, ele tá até aqui. E daqui pra baixo, nós temos, então, uma ponta. Tá doendo? Uhum. Essa pressãozinha é normal, tá bom? Uhum. Uhum. Tudo bem? Uhum. Sentiu ele ali, né? Um pouquinho. Pronto. 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 Obrigado. Pronto. Jesus. Meu Deus. Era uma segunda unha. Meu Deus. Aquilo foi o que ficou lá dentro, né? Deixa eu só aqui. Eu já vou te dar pra te ver, tá bom? Uhum. Saiu agora, saiu até lá de baixo. Aquilo que tu disse que tinha quebrado. Aí realmente, né? Uhum. Esse daqui tava bem aqui até a raiz, tá? Veio tudo. Raizinha, tudo. Agora vai com a mão. Graças a Deus. Só que a gente precisou fazer uma manobra lá embaixo pra não quebrar, né? aqui. O problema de fazer um procedimento de onicocriptose, que é assim de limpar uma unha encravada, é deixar um pedaço lá dentro, entende? e aí acontece essas coisas aqui. Só piora. e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Perfeito. E aqui tá tudo bem? Amém. 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 Tudo bem? Eu esperava sentir dor. Sentiu muito? Não. Só pressãozinha que nem tu disse. Certo. Vamos aguardar a paciente agora pra revisão. Olha lá, pessoal. Gente, uma semana depois aí, acho que não passou de 10 dias. Estamos aí com bastante pele pra gente remover desse dedo. Mas o paciente já tá sem dor. Mas aquele dia eu também cuidei pra não mexer demais aqui, pra não machucar o que já tava machucado, né? Aqui dentro tem um medicamento. Perfeito. 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 que auxilia na regeneração epitelial aqui das células. Muito bem. Perfeito. 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 Maravilhoso Maravilhoso Um Calma ац Calma Vamos lá. 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 Dói? Vamos lá. 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 Vamos lá.